do uso da hipnose na aprendizagem é justamente por a ideia da mudança de crenças que são limitantes. Você fazer uso da hipnose para poder tirar crenças que estão limitando você aprender alguma coisa, alguma habilidade, é, se não, talvez, uma das primeiras coisas que você precisa atuar, é essencial, é fundamental. Vou te dar um exemplo, eu trabalhei durante seis meses com um grupo de estudantes pré-vestibulares em Uberlândia, há vários anos atrás, e eu lembro que esse foi um caso emblemático, até tem os registros que eu guardei desse estudo que eu fiz lá, porque me chamou muita atenção. Eram vários alunos que tinham a intenção de fazer medicina, e muitos deles vinham já durante dois, três, quatro, tinha casos de gente que estava há cinco anos tentando entrar em medicina. Então você começa a observar que, é como se você, e também na mesma época eu fiz um trabalho com um pessoal que estava buscando passar em concursos. Então você vê, a pessoa faz o curso de Direito, se forma em Direito, depois se prepara para poder entrar num concurso, prestar um concurso que precisa dessa base que ele adquiriu durante a faculdade, depois de todo um conteúdo adicional, que é justamente para aquela área que ele está prestando o concurso. Mas, algumas coisas limitam esse indivíduo. Não é o conhecimento, porque ele já adquiriu o conhecimento. Passou, de repente, três anos fazendo o cursinho pré-vestibular para poder passar em medicina. Então não é o conhecimento. O conhecimento está lá, a informação está lá. O que seria? Muitas vezes é ansiedade. Você vê essa ansiedade, e ainda assim, não tem um branco na hora da prova, a pessoa está menos ansiosa, mas tem alguma outra coisa que está limitando esse indivíduo, essa pessoa. E aí nós vamos observar que existem certas crenças que fazem com que o indivíduo se bloqueie de forma inconsciente. E por isso que na hipnose, a gente fazendo essa conversa inconsciente, como o próprio Milton Erickson, no início que eu comentei, nos propõe, que essa conversa inconsciente, como inconsciente, permite trazer do próprio indivíduo as respostas para o problema que ele está enfrentando. E a partir daí, ao vencer essas crenças limitadoras, essas crenças limitantes, nós conseguimos abrir o espaço para que o indivíduo possa colocar em prática e aprender, e não só aprender, mas demonstrar aquilo que já aprendeu. Então, o quinto benefício é extremamente importante, porque vencer essas crenças limitantes é extremamente fundamental. Eu tenho que ressaltar isso bastante. E aí entra, talvez, uma dúvida, né? Ah, mas se eu consigo fazer essa mudança de crenças usando a auto-hipnose, eu dependo de alguém para poder me auxiliar? Muitas vezes sim, muitas vezes você depende de alguém que faz com que você saia de um contexto e entre em alguns diferentes níveis, que eu chamo de níveis de reconhecimento do problema. Então, quando você entra em alguns desses níveis, você começa a trabalhar o reconhecimento do problema e vai vencendo as crenças que estão conectando cada um desses níveis. Vou dar um exemplo fora da educação para você ter uma clareza a respeito disso. E depois eu trago um para a educação, para a aprendizagem. Quando nós falamos de dinheiro, muitas vezes a pessoa usa certas palavras, certas frases, e que estão associadas a dinheiro. E de forma, às vezes, até espontânea, natural, sem nenhuma consciência disso. Diz, olha, o dinheiro é sujo. Se a pessoa usa essa frase, de forma inconsciente, ela está trazendo que o dinheiro é sujo. E esse indivíduo associa que sujo é algo que ele quer criar repulsão, distância. Imagina que você vê a pessoa, ela faz uso dessa linguagem. E linguagem é a tradução do nosso pensamento. O pensamento, basicamente, é o direcionador do nosso foco e da nossa vida. O nosso pensamento é o que nos conduz. Então, se eu manifesto um pensamento através de uma expressão assim, e isso fica perdurando na minha estrutura psicológica, o que eu estou criando é um contexto de distanciamento do dinheiro. Porque se o dinheiro é sujo, não quero estar próximo à sujeira. Eu quero estar limpo. Então, esse é um exemplo para que você possa entender, de forma metafórica, talvez, essa dinâmica. No contexto da aprendizagem, é o seguinte. Eu posso buscar algumas crenças que são limitantes e trazer um exemplo assim. Todas as vezes que a pessoa expressa o seguinte sentido. Eu não consigo entender isso, ou qualquer coisa que seja. Eu não consigo entender, você está criando fatalmente ali, através dessa expressão, uma limitação para aquilo que você está buscando entender. Eu entendo que talvez você tenha dificuldade em assimilar aquela informação. Eu entendo que talvez, quando você está expressando isso, você, de forma consciente, está tratando de justificar uma situação. O que acontece é que, se isso está conectado em algum desses níveis, nós estamos observando, de longe, eu posso olhar e dizer, se você não consegue entender aquilo, isso é um efeito de alguma causa, e eu preciso entender essa causa. O que é que está fazendo com que você não consiga entender isso? E muitas vezes, esse eu não consigo entender isso ou aquilo, é uma desculpa que nós usamos como mecanismo psicológico para poder reforçar a nossa procrastinação de fazer acontecer alguma coisa. Então, na hipnose, o uso das palavras é muito importante. De novo, porque as palavras traduzem os nossos pensamentos, e os pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Então, tudo interligado. No mais, eu quero agradecer a tua participação aqui no meu canal. Quero também te pedir para, se você ainda não está aqui inscrito, que você se inscreva no canal e ative a notificação para que qualquer outro novo vídeo que eu venha publicar aqui sobre todos os assuntos que eu falo e que são, de repente, do seu interesse, você possa receber essa notificação e já ser um dos primeiros a assistir. No mais, eu deixo com você um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí